Waka, waka, Bitcoeiros! Bem-vindos a mais uma Toca do Dove! Eu sou o Dove, o seu Bitcoeiro camarada! Lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba Bitcoeiros, claro! Não deixe de se inscrever aqui no canal daquele tapa na sineta pra receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado! E arregaça o like! Hoje vou mostrar aí pra vocês a nova carteira Keystone, né? Keystone! Você tá vendo? Aquela é parecida com uma carteira que a gente já viu aqui, então vai ser bem rapidinho hoje, né? Só pra mostrar algumas diferenças e entender aí, né? Por que que a Cobovalch virou Keystone? Fica comigo! Oh yeah! Estou aqui no site da Keystone! Keystone! Keystone aí é a nova marca, é o novo branding aí da Cobovalch, da antiga Cobovalch aí que a gente viu aqui. Você vê que o pessoal do marketing da Cobovalch é um pouco mais, né? Pro! A Keystone tá começando agora, né? A gente teve uma mensagem aí do Lixin Liu, que é o CEO lá da fábrica que produz a carteira Cobovalch também, a Keystone, né? Eles seguem produzindo aí, se eu não me engano, eles acho que vão seguir, né? Fornecendo, ou já forneceram e seguem dando suporte, né? Pra Cobovalch também. Só que, com um pequeno detalhe, né? Pelo que o Lixin aqui, que é o CEO da Keystone, né? Da nova empresa aí que tá produzindo as carteiras, Mas a fábrica, como ele diz, a fábrica, todo pessoal, todo mundo segue a mesma coisa. É só uma mudança de marca, né? E é uma separação aí da empresa que fazia as carteiras de hardware wallet com a Cobo. Ele explica por quê, né? Porque a Cobo, né? A Cobovalch, ela decidiu, né? A Cobo decidiu depriorizar, tipo, dar pouca prioridade ao Cobovalch, A carteira de code storage, de hardware wallet, Pra, né? Mínimo de manutenção. Ou seja, simplesmente oferecer aí o mínimo possível pra que ela continue operacional, Pra vender mais unidades. Enfim, mas não ter updates frequentes, Manter, assim, ao mínimo, né? Os gastos com a hard wallet, alright? Então, eles queriam, né? A Cobo, no início, a ideia deles era oferecer um serviço centralizado pra usuário final, Um serviço centralizado pra usuários, né? De empresários, né? Empresas, enterprises, né? Caramba! Pessoas jurídicas. E uma hard wallet de criptomoedas pra usuários descentralizados. Aí que seria a Cobovalch, que inclusive, né? Dá pra usar com Electron, com qualquer, com diversas carteiras, né? Que estão disponíveis aí, livres, né? No mercado, você não precisa, né? Dos serviços da Cobo, né? E tiveram aí três anos, e a Cobo, a empresa Cobo, Ela decidiu, né? Que é mais, obviamente, é muito mais rentável, né? Manter, né? Os usuários sob custódia, né? Manter custódia dos fundos dos usuários e poder usar esses fundos, né? Pra aplicação, ou inclusive como colateral, né? Pra dívida. Enfim, é mais interessante pra eles, né? Priorizar esses dois outros negócios aí pra usuários que não têm interesse, né? Em soberania, que não têm interesse em manter aí, né? Posse das suas próprias chaves. All right? É isso aí, o que ele tá falando, ó. Durante esses três anos, a Cobo se transformou, tá se transformando na Coinbase aí na China, basicamente, né? E é muito mais rentável, né? Da perspectiva dos VCs, né? O negócio da Cobo Wallet e da Cobo Custody e a Cobo Vault acabou ficando, né? Em último lugar aí na prioridade da empresa. Por isso, né? Eles decidiram, então, criar aí uma nova empresa, uma nova marca aí pra Hard Wallet que eles oferecem. A Hard Wallet deles segue sendo open source. É, infelizmente, né? Uma coisa, um grande problema, né? Que tem é que a Cobo, né? A Cobo Vault, pra atualizar ela, o firmware dela, você precisa da chave, de uma chave que é a Cobo, tá em posse da Cobo, né? Uma chave da Cobo, não da Keystone, né? Da empresa. Então, eles falam, eles como, né? O fabricante, o pessoal que tá dando suporte, né? Pra Keystone, pra Cobo Vault também, eles não podem mais assinar novos firmwares, né? Eles não têm como atualizar o firmware da Cobo Vault sem autorização da Cobo, né? Então, eles estão muito mais limitados a fazer atualizações na Cobo Vault, o que significa que, provavelmente, ela vai estar, né? Vai entrar com o tempo aí, devagarzinho, vai acabar caindo aí em decadência. E por isso, eles estão, né? Lançando essa nova carteira pra poder também, né? Essa nova marca, que tem uma nova chave, um novo dono, aí, digamos, dos firmwares que são lançados oficialmente. Então, eles podem atualizar o firmware e oferecer aí novas funções e o caramba. Uma coisa que eles dizem aqui, se você já comprou a Cobo Vault, eles estão dando aí um desconto de 50% pra você fazer o upgrade pra nova Keystone, pra essa nova carteira. Eu não sei, no curto prazo, até no médio prazo, né? Inclusive, sem Taproot. Minha preocupação é quando sair Taproot, por exemplo, né? Que pode ser que a Cobo Vault não tenha suporte, ou demore muito ela ter suporte, porque vai depender da empresa Cobo, que não tem interesse, como ele acabou de falar. Eles não estão, né? Querendo colocar dinheiro, recursos, né? E investir, né? Muito na Cobo Vault. Pode ser que demore mais, né? Todo tipo de atualização de firmware. E isso não é legal. Enfim, outra coisa que pode chegar a acontecer é que a Keystone, né? Ou seja, que as atualizações da Keystone terminem indo pra Cobo, no fim das contas, também. Claro, tem uma pequena diferença aí no hardware, tá? O hardware da Keystone é um pouco diferente da Cobo Vault. Mas a gente vai ver agora, é isso que eu vou fazer hoje, né? Logo mais, vou fazer um unboxing aí e comparar, né? Basicamente, é entre a Cobo Vault, Cobo Vault Pro, a versão Pro. Lembrando, né? A gente tem... É a mesma coisa, você viu? Tem três versões também, né? Vamos ver aqui. É exatamente a mesma coisa. Tem a versão essencial, né? Que não tem bateria recarregável. Só tem essa bateria que você tem que usar. Quatro baterias AAA, alright? E não tem também leitor de impressão digital. Tem a Ultimate aí, que é pra mineradores, tal, que é feito com... Ele fala aqui investidores institucionais, né? Porque mudou um pouco o foco, né? E também é pro exterior. Eles estão mais focando. A Cobo é mais pro público chinês, né? Digamos. E a Keystone é mais... O foco deles mesmo é o público americano, né? Sair da China mesmo, né? Tem a Keystone Ultimate aí, que é pra um pessoal mais, né? Que quer última qualidade de ponta, assim, né? Com materiais super resistentes pra também, né? Ter proteção contra o ambiente. E a Keystone Pro, que a diferença é que ela tem também uma bateria recarregável e um leitor aí, né? De fingerprint, de impressão digital. Alright? Essas daí são as opções. A Cobo é igualzinha. Ela tem as três, mesmo as três opções. Mesmo preço. Mas o que eu quero, né? Falar pra você é... Não... Agora, se você for comprar agora, eu acho que é melhor pra gente que vive fora da China comprar a nova versão. Inclusive, se eu não me engano, o Lichin me falou aí que em breve a gente vai ter aqui no Brasil, um distribuidor aí, que você vai poder comprar diretamente de alguém no Brasil sem precisar esperar. Mas eu acho que eles também resolveram o problema das entregas. Enfim, funciona bastante bem. Eles são, né? Empresa chinesa. Vocês já sabem como, né? Eles sabem enviar produtos de forma aí, digamos, bem discreta. A caixa, ele me chegou numa caixa super discreta, sem nenhuma informação. Veio, ele enviou pra mim, foi meio pra eu mostrar. Então, ele acho que ele mandou... Eu nem vi, eu não paguei nada, basicamente. Ele mandou uma amostra, né? Aliás, aqui um disclaimer. Ele me mandaram uma amostra, né? O Lichin entrou em contato comigo. Ele gosta do nosso canal. Ele achou legal aí o vídeo anterior de unboxing, é o que eles mostram com o pessoal que fala português. E ele mandou pra mim, né? Pra gente fazer uma avaliação, mostrar um pouco. Especialmente pra explicar pra vocês a situação, né? O que tá acontecendo e quais são as diferenças. Do ponto de vista de hardware, assim, né? É a mesma fábrica, a mesma gente. O software é muito parecido, né? Se não igual, ou seja, com o tempo, obviamente, a gente vai ter distinções. Ele vai forcar, ele é um fork, né? De um produto anterior. E o Keystone vai ter um software diferente. Ele já tem um pouco do hardware diferente. A gente vai ver aí na prática. Enfim, vamos deixar de falar aí. Eu vou falar sobre isso agora. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vamos lá pra minha mãozinha sexy aqui. Isso aí, estamos aqui, então, com a Keystone aqui. Aqui, ó, você vê a nova carteira Keystone, tá aqui. E a antiga CoboVault, né? Também tá aqui na nossa mão. Ó, vou começar por ela, abrir, só pra gente relembrar. Ela veio numa caixa, assim, bonitinha, né? Cada uma das caixas com uma das coisas. Aqui, no caso, era a CoboVault normal, né? Quer dizer, a CoboVault com aqui uma ferramenta pra gente inserir o cartão micro SD, né? E todos os manuais e coisas do estilo, certo? Isso aqui tá aqui, eu não uso, né? Isso aqui é legal, é uma coisa meio à prova, assim, pro futuro. Pra você ter essa possibilidade, né? De usar com pilhas normais, pilhas A. Aqui, no caso, são quatro pilhas palito, né? Quatro pilhas AAA. Alright? Pra poder usar no futuro. E a outra caixa veio com a bateria, né? Da CoboVault. Tá aqui, bateria. Bateria e um cabo pra carregar, né? No caso, eu não tô usando o cabo deles, né? Tá aqui, deixa eu mostrar aqui a Cobo. Tá aqui a Cobo, né? Bonitinha, tela bem reflexiva, né? Aí, inclusive, vou meter a mão. Só pra lembrar, né? Tá aqui, carteira. E tá aqui, né? A bateria dela, né? Bateria recarregável. Tá aqui, ela é recarregável, ou seja, não enquanto ela tá conectada na Cobo. Que isso é um feature legal. Ou seja, a Cobo em si, onde tá a sua chave, isso aqui jamais entra em contato, né? Não tem nenhuma entrada USB pra você nem, por engano, conectar ela enquanto, sei lá, no seu PC pra carregar, né? E aí, ter algum contato com dados dentro da carteira, ela tá sempre isolada. Alright? Isso é um feature bem legal. Ah, e o cartão micro SD na carteira, na Cobo, né? Na original, fica aqui. Alright? Relembrando aí a Cobo, rapidinho. Não é o foco do vídeo de hoje. A gente vai fazer aqui o unboxing da Keystone, da nova carteira Keystone, né? E dos mesmos fabricantes da Cobo Vault. Vamos lá. Primeiro eu vou abrir ela, né? Você tá vendo? Ela tem um plástico aqui bem reflexível, mas que tá, tipo, cobrindo toda ela. Tá bem fechadinha mesmo. Veio, né? Tá nova. Veio bem fechada. Eu vou abrir aqui com cuidado pra não, né? Pra ver que esteja tudo bem. Não teve nenhum. Tem uma pessoa aí, nenhum homem no meio que abriu a carteira. Tá bom. Tá bom. Tá aqui a gente vê as informações. Tá aqui a gente vê as informações da carteira. O modelo KV002. O modelo 002 também é o modelo da Cobo Pro. É, se a gente vê lá nela aqui, a gente também tem aqui Cobo Vault Elite CV, no caso, né? E essa aqui é a KV002. All right. É isso aí. Maravilha pura. Vamos abrir aqui o lacre, né? Da carteira. Vou fechar aí. Ah, olha lá. O negócio já veio destruindo tudo aqui. Mas beleza. Tava o lacre corretamente. Ele tava aí. Ninguém abriu ela antes. A mesma coisa, a gente tem também um lacre aqui, né? Então, tem o lacre duplo por qualquer coisa. All right. Tá aqui, ó. Keystone. Né? Esse aqui é o lacre da carteira. Deixa eu ver se eu consigo tirar facilmente. Não consigo tirar facilmente. Checa o lacre. Vê, né? Também se tá de acordo. Né? Olha lá. Vê se o seu é parecido aí com esse aqui. Né? É importante. É. Se tem aqui uma oportunidade aí de fazer uma verificação, né? Saber que o seu tem que parecer com esse mesmo. All right. Vou abrir aqui o lacre. Então, vou abrir com uma tesourinha. Mais fácil que ficar tentando tirar ele. Vou lá. Vamos abrir aí a carteira, então. Keystone. Show de bola. Bonitinho aí. Um papel manteiga pra proteger. Ah, olha lá. Aqui tem aqui um código de cupom. Olha lá. Eu vou colocar 5% de desconto no seu próximo pedido. Acho que você tem desconto com o código bitconeiro, se eu não me engano. Se não tiver, eu vou pedir lá pro leashing pra arranjar pra todo mundo que assiste esse vídeo um descontinho aí, né? Vamos ver se a gente consegue. Se tiver, eu vou escrever aí embaixo. All right? Olha lá. Você assina o que você vê. Bem parecida, né? Com, basicamente, igualzinha a como atual, existente. O tamanho dela, tudo lateralmente. Você vê, né? A diferença é que ela tá com outra bateria agora, né? Eu vou mostrar. E a gente vê aqui já a primeira... Acho que a única diferença, assim, clara entre a nova versão é que o micro SD tá aqui do lado pra facilitar. Simplesmente pra facilitar, né? Pra que a pessoa não tenha que apagar a carteira, ou seja, retirar a bateria. Porque na versão anterior, o micro SD ficava aqui, né? Deixa eu mostrar aí na versão... Então, já mostrei, né? Ele ficava aqui. Agora, o micro SD na nova versão, na Keystone, fica aqui do lado, né? Pra facilitar o acesso a... Pra quem quer usar, né? Com micro SD, com code card, com... Ou seja, quem não quer usar a câmera, né? Pra fazer... Pra ler as transações, pode usar o micro SD, né? Fica mais fácil através do micro SD aqui. Tá aqui, quatro pilhas AAA. All right. Maravilha. Ah, já não tem, né? Eles tiveram que... Eles estão reutilizando, né? Provavelmente, né? Pra economizar, né? E você vê que eles... Como essa aqui não tem necessidade daquela ferramenta, ficou aqui um extra, né? Eles deram volta. Deixaram aqui só pra apoiar, pra ser o apoio, pra ficar legal. De resto, acho que é tudo exatamente a mesma coisa, né? A única diferença que a gente vai ter é que com o passar do tempo, né? O firmware dessa carteira, especialmente, né? Pra Bitcoin, Soberano e afins, vai acompanhar as tendências, né? E vai trazer as novidades aí que a gente quer, né? Que a gente vai querer na nossa hard wallet, como o Taproot, por exemplo, né? Funções de Taproot, é usar a Multisig, né? Com o Taproot pra fazer parte aí de multiassinatura com outros pares aí, né? Tá aqui, ó, bonitinho. O Keystone Pro. Essa aqui é a versão Pro que tem o leitor aí de impressão digital, né? Que eu já discuti. Aliás, eu vou colocar, obviamente, o link da Kobo, né? Que eu explico todo o processo de setup e tal. É basicamente a mesma coisa, né? A mesma carteira, como eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Mudaram algumas pequenas coisas. No hardware em si, o mais importante é essa mudança aqui, né? Na posição do cartão micro SD, né? E basicamente é isso, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa, outra coisa a mais aqui. Eu vou fechar ela por enquanto, né? Não vou... Eu vou testar ela depois, obviamente e tal, mas com mais calma. Por enquanto eu vou fechar. A gente tá fazendo só aqui um unboxing pra vocês, pra mostrar. Uma nova carteira e pra confirmar que, de fato mesmo, é isso aí, né? Se você tava pensando em comprar uma Kobo, você tem que entrar agora no link aqui embaixo, aí na Keystone. Aliás, eu já atualizei, né? Em todos os vídeos do canal dos bitconeiros. Mas, né? Também, né? Pra... De qualquer forma, eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? Pra mostrar, né? Que, realmente, é isso aí. Tem uma pequena diferença aí na bateria. A bateria, essa aqui é 3.7 watts, né? E essa é volt... Não, é igualzinha. Mesma coisa. 3.7... Opa! Ela tem o imãzinho, ela se pega. É exatamente a mesma coisa. É até, inclusive, CV002.1. É o mesmo modelo, né? Só muda a 30 de março de 2020. Essa aqui em março de 2021. A gente tem um ano de diferença aí, né? Na produção da bateria. Mas é exatamente a mesma bateria, o mesmo produto. Que estão aqui e a Kobo lá. Quem comprou a Kobo, né? Tem que jogar fora? Não serve pra nada? Não. Não, não, não. Definitivamente não, né? Ela ainda serve, obviamente. Transações Segwit. Tudo que você pode fazer até agora com segurança, vai seguir com segurança. Não muda absolutamente nada. Nesse sentido, né? A única coisa que vai mudar é no futuro, né? É o suporte futuro aí. Pra outros... Pra outras funções aí do Bitcoin. Alright. É isso aí. Keystone. Keystone. A nova marca aí, né? Que vai agora carregar esse hardware aí. Bem legal. É um hardware, na minha opinião, acho que um dos melhores hard wallets aí que tem no mercado hoje em dia. Questão de preço, funcionalidade, praticidade aí na hora de usar. É muito simples de usar pra fazer multi-sig e tal. Não confie, né? Não use o app mobile que eles te oferecem. É... Se você... A parte de autenticação web lá... Eu não sei. Você tá bom. Você quer fazer uma autenticação pra ter certeza que a carteira que você recebeu é de lá? Legal. Outra forma de autenticar é simplesmente fazendo, acho que uma atualização de firmware, né? Bom, não. Isso não mudaria muita coisa. Mas é... Você pode autenticar também. Você não precisa fazer um handshake lá. Avisar que você recebeu, né? E que você tá fazendo o setup. Que é isso que você tá fazendo quando você tá verificando, né? De certa forma. Não acho que eles estão fazendo muito com essa informação. Mas, né? Não sei, né? O seu provedor de internet, de repente. Ou algum terceiro aí no meio que tá de olho nas suas comunicações. Então, o que eu faria era usar, né? Você viu. Tem esse selo. Ela vai tá embrulhada. Ela vai tá com isso aqui, né? Fechado. Verifica aí que não teve, né? Que não teve nenhuma mudança na cola e tal, né? Se ninguém abriu. E, de repente, você vê que tem mais cola do que deveria. Coisa do estilo. E dentro aqui também, obviamente, né? O selo tá na carteira, especialmente, né? Eles não colocam o selo na bateria. Porque não é um... Acho que não é um risco, né? Mas também dá uma olhada na bateria. Ver que não tem nada estranho, né? Você... É... Que tá, né? Relativamente nova. E... E é isso, pessoal. Espero que tenham curtido aí esse unboxing. Essa novidade aí, né? Que é a Keystone. Eu acredito que quem tava tentando comprar a Kobo e tava difícil comprar ela no Brasil vai ficar mais fácil aí de comprar essa versão aqui, a Keystone. Eles tão focando aí bem mais em entrega aí pro globo inteiro. Inclusive em abrir parcerias aí em vários países diferentes. Alright! É isso aí, Bitcoeiros. Não deixe de curtir esse vídeo aí. Se compartilhar, se pá, enfim. Nos vemos na próxima. Tchau! 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 Tchau!